Fala galera, fala rapaziada, trazendo mais um vídeo para o canal galera, e hoje eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje galera, a evolução dos emojis estambulgais galera, bora chegamos aqui rapaziada, aqui nós temos todos os emojis galera, todos os emojis, aquilo lá que eu peguei, é para a gente estar usando aqui, para a gente poder evoluir os emojis galera, como assim tio ninja? Para você galera, que caiu de paraquedas no conteúdo, no vídeo, no canal, esse aqui é o beta 75, e no beta 75 galera, nós vamos ter novos emojis no estambulgais, e a evolução dos emojis, na verdade nem novos emojis né galera, nós vamos ter, é, vai ter novos porque são modelos diferentes né, Então é que nem o jump aqui, nós tínhamos esse jump, aí vai evoluir para esse, evoluir para esse, até chegar nesse último aqui, bonitão, o nível 15 é o nível máximo né, então vamos evoluir aqui o primeiro aqui, para você estar entendendo, Para você Ricardo de paraquedas, eu já te convido a deixar aquele joinha galera, obrigado minha tropa, compartilha esse vídeo aí para todos os amigos, para rapaziada, e vamos tentar entender aqui junto ó, aqui a gente vai evoluir para o nível 7, tá vendo? Nós pega aqui ó, aqui são outras habilidades também né, alcance o nível máximo para desbloquear lento ó, aí esse aqui é o que? Não, mas aqui não fala né, quando a gente clica aqui, mas beleza ó, a única coisa que eu entendi aqui galera, que você, para você chegar no nível máximo, você tem que evoluir todos esses aqui, E, o que que acontece galera, a gente vai precisar dessa, dessa pontuação aqui, que vocês viram ali no comecinho do vídeo, que está bem aqui ó, então provavelmente vai vir né galera, vai vir isso aqui, Provavelmente você talvez vai ter que comprar com gemas, não sei ainda, não tenho certeza, e tem essa aqui também ó, tá vendo? Pro Team Ninja está gratuito aqui, porque a gente está no versão beta galera, versão beta, tá bom? É uma versão teste, então vamos continuar aqui ó, a gente já está no nível 10, pronto, ó, Fechou, aí que a gente vai subir por 11, 12, ó, acelerar aqui só um pouquinho aqui rapaziada, bora, 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 acelera aí, Aí, boa, chegamos aqui ó, conseguimos, conseguimos galera, nível 14, para a gente chegar no último nível desse emoji que a gente quer, pronto. Conseguimos, conseguimos, aí a gente vai equipar aqui ó, pronto galera, a gente conseguiu chegar no nível 15, Esse aqui é a última evolução do emoji, então não vai ter 1, 2, 3, 4, 4 níveis de evolução do emoji da banana galera, O que que acontece ó, você, provavelmente você vai ter que ter só o primeiro emoji né, o primeiro emoji que é, Você vai ter que ter o emoji né galera, aí você evolui para o segundo, para o terceiro e para o quarto nível, Cada um deles tem um efeito, tá vendo? Ó, esse aqui tem um efeito, provavelmente eu acredito que deve mudar a habilidade galera, O único que eu vi aqui que mudou bem, ó aqui ó, Oxi, deu uma bugadinha aqui, vamos voltar aqui, Estão voltando, então galera, o que que acontece? Ó, repara para você ver, eu consegui colocar aqui no nível 15 também, O emoji da espátula galera, olha que legal mano, da espátula, tá muito legal também, E aqui a gente tem uma guitarra, então mudou também, será que mudou a questão das habilidades? Vamos ver né galera, vamos ver, vamos ver, a gente vai usar aqui, Ah tá, já está equipado, já está equipado, vou começar no nível 1 aqui, vamos ver no nível 1, Oxi, ah galera, todos eles, ó, todos eles, pera, calma, calma, Ó, nós estamos no nível 1 galera, mas todos eles, ó, ó, Olha lá, diminui o personagem galera, nova habilidade aí, nova habilidade da espátula galera, Olha como é que a espátula vai ficar rapaziada, Quando você acertar no, no, quando você acertar ali nos bonequinhos, O bonequinho vai ser lançado para cima, ele vai diminuir, vai perder a habilidade, Ele não vai conseguir pular, o bonequinho vai ficar pequeno, O que que acontece, ó, vamos lá, vamos lá, vamos mostrar para vocês o que, ó, Tá vendo? Oxi, aí também não né galera, aí também não, Não estou conseguindo nem acertar o personagem, Ó, vamos pegar aqui ó, Olha lá galera, olha lá, olha lá, presta atenção, olha lá, olha lá, Tá vendo? Ele virou um bonequinho pequenininho, ó, Diminui o tamanho galera, oxi, errei de novo, pera, calma, Calma tio ninja, calma galera, ó, Ó, tá vendo? Acertei 2 galera, olha aqui ó, olha, tá vendo? E quando você acerta galera, o personagem, ele não consegue pular, Deixa eu mostrar aqui para você aqui ó, Olha lá, tá vendo? Olha lá, ele não vai conseguir pular, viu? Essa é a nova habilidade do emoji da espátula galera, Aqui eu estou com a personalização da guitarra né, Que é o último nível do emoji da espátula, Eu vou testar também galera, do emoji da banana, Oxi, mas esse... Olha lá galera, acertei e não pegou mano, Então beleza, vamos lá, vamos lá de novo, Puxa, eu não posso perder para esse boteca, Boa, peguei galera, tá vendo? Olha lá, ele não consegue pular rapaziada, Não consegue pular, quer dizer, Você joga o personagem para cima, Ele diminui e não consegue pular, A evolução de todos os emojis, Eu só não vou lá no mapa né, Porque vai ficar um vídeo muito longo galera, Só vou mostrar para vocês aqui, Toda a evolução de cada emoji, tá bom? Então nós vamos ter aqui a evolução do emoji do abraço galera, Que é esse aqui ó, Vai ter todos esses aqui, Começa aqui o comum né, O abraço comum, Até nesse aqui que tem esse efeito ó, Muito bonito né, Deixa no comentário, Qual deles que você achou que ficou mais bonito, Da banana, A primeira, A segunda, A terceira, E a quarta evolução da banana, Olha que top, Também depois a gente vai tentar ver aí, Outros vídeos eu vou trazendo para vocês, Mostrando o efeito de todos, Porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo velho, E quero fazer um vídeo bem básico, Que objetivo só para mostrar para vocês, Todos os emojis, E as suas evolução, Aí voltando aqui galera, Você pode subir de nível né, Para você poder, Conquistar a última evolução, Daquele emoji que você quer, Mas tá bom, Aqui já dá para mostrar, Senão o vídeo vai ficar bem longo, Vamos lá, Bola de neve, Aí você aproveita, E deixa aqui no comentário, Qual desses emojis que você tem, Ou que você vai querer pegar né galera, E qual deles, Que ficou com a evolução mais bonita, Ó, Essa aqui é a da bola de neve, Olha o escudo galera, Olha o escudo mano, Nossa, Isso aqui galera, Isso aqui tá top mano, Nossa, Ficou legal, Ficou legal mano, Olha isso aqui rapaziada, Mano, Onde que estamos, Nossa, Ah, Isso aqui ficou galera, Isso aqui tá, O escudo agora ficou muito top mano, Tem que ver se depois né, Pois eu, Olha galera, Agora ele dá um já, Olha mano, Modificou rapaziada, Tá diferente mano, Caraca, Ficou muito top, Vamos ver a rasteira, Aí vai ter essa aqui, Que nós já tinha né, Legalzinho, Legalzinho, Não modificou tanto não, Rasteira até que ficou mais ou menos, O soco galera, O soquinho comum, Soco de fogo, Que é tipo um soco de gelo né, Eu acho que é soco de gelo galera, E um outro soco de fogo também, Um soco mais explosivo, Sei lá, Aí esse aqui é o tetris galera, Olha, Olha, Joga o tijolinho, O tetris comum, Um controle, Esse aqui é o controle, Esse aqui é o controle, E pão galera, Joga pão no adversário mano, Olha galera, Agora esse aqui, Esse aqui, É um dos meus prediletos mano, Principalmente por causa disso aqui galera, Chinelo de mamãe, Olha a chinela, Olha isso aqui, Olha que top, Ih, Esse aqui é um peixe galera, Ó, Você vai bater no adversário com o peixe, Ou com a chinela de mamãe, Então top, Vamos lá, Emoji da guitarra, Aí esse aqui né, Esse aqui é, Esse aqui é a espada, Não, Esse aqui é o karatê né galera, Karatê, Aí o último aqui, Evolução da guitarra, Agora já viu, E a espada galera, Olha a espada, Nossa galera, Agora esse caprichou demais, Olha esse aqui, Esse aqui seria aquela, O emoji do, Nossa, Eu esqueci, É o hack, Até que esse aqui, Não me agradou tanto não galera, Mas parece ser legal, Parece ser legal, Agora essa bola aqui, Rapaziada, Essa aqui, Todo mundo vai querer, Deixa no comentário, Se você é mano, Olha essa aqui, Também está muito legal, Mas essa aqui, A minha predileta, O dado galera, Fechou, O emoji do dado, Level 15, Boa, O do pulo galera, O do pulo, Esse aqui, Todo mundo vai querer mano, Não tem nem como galera, Então não vai ter esse efeito, Segundo efeito, E parece que ele pula mais alto, Viu galera, Parece que ele pula muito mais alto, Agora eu não sei, Como é que seleciona ali, Se tem que, Agora esse aqui, O Brian gostou muito galera, O Brian gostou demais, Desse aqui invisível, Olha, O efeito dele sumindo no fogo, Top, Esse aqui o Brian gostou demais, Ah, Pera aí, Bloqueada, Ah, Esse aqui o emoji, Eu não tenho não galera, Oxi, Tá, Mas e essa chave galera, A chave, Ah galera, Essa chave, Se você tiver a chave, Você vai poder comprar o emoji, Será que é isso? Segure para desbloquear, Pera aí, Tem algum outro emoji, Que está bloqueado para mim? Não, A espada está desbloqueada galera, Esse aqui também está desbloqueado né, Esse aqui também está, Aqui também está, Esse aqui também está desbloqueado, O pulo né, Ainda vai nesse aqui, Mas por que não está desbloqueando? Oxi rapaziada, Nós temos aqui ó, Oxi, A maleta né, Então beleza, Vou no último aqui, E o raio galera, Pelos, Olha, Que legal cara, Que legal rapaziada, Então galera, Então no vídeo de hoje, É isso aí galera, Para mostrar para vocês, Toda a evolução dos emoji, Tá, E deixa no comentário, O que vocês acharam desse vídeo, O que vocês querem que eu traga para vocês, Para esclarecer as dúvidas de vocês, Sobre toda essa evolução dos emoji no estambulgais galera, Pode deixar no comentário aí, Tá bom, Se você chegou até aqui com a gente, Aqui galera, Come, Comenta, O tio ninja, Come capim para limpar os dentes, Tamo junto rapaziada, É isso galera, Então essa aí, É toda a evolução dos emoji, Tá bom, Eu só fiquei na dúvida disso aqui galera, Então é isso galera, Nos encontramos aí no próximo vídeo, Deixa aí no comentário, O que vocês gostariam que eu traze, Para me trazer, E falar sobre aqui galera, O que que faltou também, O tio ninja, Você devia ter falado sobre isso, Sobre aquilo, Para a gente fazer, Trazer uns vídeos assim, Bacana para vocês galera, Tamo junto, Beta 75 galera, A evolução dos emoji, No estambulgais, Galera é isso aí, Olha aqui, Você vê como é que está top, Ficou bonito né mano, Tamo junto galera, Nos encontramos aí no próximo vídeo,